Na sexta-feira, 23 de junho, à uma e meia da tarde, o prefeito de São Leopoldo Arivanase apresentou um diagnóstico preliminar realizado sobre os impactos causados pelo ciclone extratropical. A síntese do levantamento trouxe dados das ações para atender a população desabrigada e quais serão os recursos solicitados para os governos federal e estadual. Na oportunidade, falamos com Jason Freitas, diretor-geral do CEMAI, sobre a situação do município. O prefeito de Vainaz vai fazer um anúncio agora das medidas que vão ser tomadas e do balanço geral do que aconteceu. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta essa semana falando sobre os perigos e os problemas. O que aconteceu aqui na cidade nos últimos dias foi algo imprevisível. Ninguém esperava um ciclone, nem a Defesa Civil Estadual. Então, a previsão de chuva era de aproximadamente 100 milímetros, choveu 246 milímetros, o que nem a Defesa Civil estava esperando. Então, esse tipo de evento climático, catástrofe climática, a gente não tem como se precaver. E também não tem estrutura física que as cidades comportem essa quantidade de chuva em muito pouco tempo. Foram 18 horas e 246 milímetros de chuva. Então, a gente vai se preparar e, eventualmente, ocorrerá de novo grandes chuvas. Mas, como a gente pôde mostrar nos últimos dias, o CEMAI, por exemplo, junto com o prefeito Vainazi, fez uma estrutura de bombas móveis para atacar os alagamentos. Então, a gente vai tomar as medidas cabíveis para minimizar os danos nos próximos eventos. Exato. Eu acho que todos os municípios da região sofreram. O que São Leopoldo pode passar para os outros municípios? Ou o que eles podem sentar junto para conversar e tentar resolver isso também para o futuro? Isso cabe muito ao Governo de Estado. O Governo de Estado precisa fazer uma ação em conjunto em todos os municípios afetados. O Governo Federal já anunciou medidas e o Governo de Estado ainda não anunciou o que vai ser feito. Então, isso cabe ao Governo de Estado juntar os municípios atingidos em um ato estadual para tentar minimizar os efeitos, principalmente trazer estrutura, dinheiro, recursos. Todos os municípios afetados estão precisando muito disso. Então, é preciso de uma ação efetiva do Governo de Estado. A gente já tem alguma estimativa de quanto, em questão de valores, o município precisa para reconstruir tudo o que foi perdido? Nós estamos falando sobre isso. O prefeito Vanaz tinha feito um balanço já de aproximadamente 60 milhões de prejuízo. Nós, lá do CEMAI, hoje já estávamos em 4 milhões e meio, mais ou menos, de prejuízo. Então, agora, entre hoje e segunda-feira, a gente vai conseguir fazer esse levantamento bastante aprimorado para definir bastante, definir de forma correta o prejuízo. Mas, lá no CEMAI, a gente já está trabalhando com a ideia de 4 milhões e meio só da estrutura do CEMAI atingida. Nós tivemos uma ETE, que é a nossa Estação de Tratamento de Esgoto da Feitoria, quase que devastada. O Arroio Pião transbordou e varriu a nossa ETE. Então, só o prejuízo da nossa ETE, da Estação de Tratamento de Esgoto da Feitoria, está chegando na faixa de 2 milhões e 500 mil reais. Certo, muito obrigado. Mas, agora, é cuidar das pessoas, cuidar das famílias, para que elas possam ter uma situação um pouco melhor na volta. E, tanto é verdade, está sendo um trabalho diferenciado. Quero registrar isso para quem fez o trabalho de sociedade. As pessoas dizem assim, estão voltando para casa? Estão voltando para casa, mas não voltem sozinhos. Ninguém voltava para casa, dizem, agora vai para casa, a minha casa abaixou a água. Antes de voltar, nós íamos visitar a casa, se tinha condições ou não, como é que estava a situação. Depois, voltava para casa e já levava junto o kit de limpeza, o kit de alimentação, já levava junto a toda a orientação. E nós, então, conhecemos a realidade, praticamente, dessas famílias todas, né? Acompanhando e buscando. Então, a primeira questão que nós estamos solicitando ao governo federal é foco nas pessoas. Solicitamos lá o tema da auxílio emergencial para 9 milhões de famílias, que é dentro do bolso da família, são parcelas extras, antecipação do pagamento das famílias atingidas, liberação imediata do FGTS, daquelas famílias que, de fato, não perderam tudo na casa, mas que tiveram algum prejuízo para poder melhorar a sua casa e recuperar. Esse do FGTS ainda não tem decisão do governo, mas nós estamos reivindicando isso. E, da bolsa da família, já tem um decreto de sexta-feira que vai começar a avançar aqui. E, além disso, também tem um pedido nosso, lá em Brasília, que discutimos na FAMUR, que é a liberação de todas as emendas que estão aprovadas e as obras licitadas nas cidades que foram atingidas, para que a gente recomece, né? Fazendo investimento com os dinheiros que nós já temos contratados, com os recursos que nós já temos licitados, que são as emendas parlamentares, uma série de questões. Então, nós temos uma série de questões que envolvem aqui a questão do governo federal, né? Para, aqui também, a liberação urgente dos recursos para a casa dos FGTS, aqui são 700 casas que estão contratadas, que estão na caixa, que fazem o parecer do governador Ministério das Cidades, para nós liberar, e parte dessas casas, inclusive, vão retirar algumas famílias que foram atingidas pelas feiras agora, recentemente. 38 milhões para a recuperação em obras emergenciais de asfalto, pontos e infraestrutura. Isso aqui é um valor aproximado que nós calculamos que nós já vimos, né? Fora do que tem embaixo da terra ainda, que a chuva mexeu, que a gente não viu. Mas são 38 milhões em recuperação de obras emergenciais de asfalto, pontos e infraestrutura. Além dos demais planos específicos. Então, isso aqui é o valor que nós apresentamos para o governo federal, só que agora nós vamos fazer os planos específicos. O que são os planos específicos? Por exemplo, nós vamos apresentar que, para um plano específico, é a recuperação da cidade, a ponte do Aureoclus. O outro plano específico é a recuperação, o recapeamento do asfalto das ruas que tiveram água e que foram destruídas, né? O outro plano específico é o tema da casa de bombas, né? Enfim, são vários planos específicos que agora a gente vai tratar. Mas dentro desse valor que nós precisamos para poder fazer a recuperação, a manutenção e a prevenção dos lugares que nós temos que resolver. Então, o governo federal tem trabalhado isso, temos trabalhado isso e tem uma boa possibilidade de a gente ser atendido. O mais urgente são os primeiros pontos que eu anunciei lá atrás, que são recursos na conta das prefeituras municipais. Faço um registro aqui que é importante, porque eu vi várias autoridades aqui na região anunciando recursos para as famílias, tá? Que foram adivis. Eu quero dizer que nossa prefeitura é a única prefeitura do Estado que tem uma política de proteção assistencial que ninguém tem. Veja, nós temos mil, cento e trinta carroceiros que recebem mil reais por mês. Todos eles estavam na enchente. Cento e sessenta e um carroceiro. Isso é política que não precisa anunciar agora, nós já anunciamos. Então, eles têm esse recurso que nós bancamos. Nós temos aqui duas mil famílias que estão fora do Bolsa Família, que estão no nosso cartão São Léo Mais Renda. Duas mil. Nós temos aqui quase seis mil, sete mil famílias do Bolsa Família. Doze mil famílias do Bolsa Família. Veja, doze mil famílias, mais duas mil famílias, mais cê, nós temos quase quinze mil famílias já protegidas pela renda municipal, renda federal. E mais as cozinhas comunitárias, que são aí vinte e quatro cozinhas. Então, nós... É, já repassamos os recursos. Então, veja, nós temos uma política de proteção social e assistencial, não é? Já há bastante tempo considerada como conceito de vida e conceito de ação de política pública. Porque as pessoas vão dizer, não, mas na cidade tal agora está dando dinheiro. Sim, porque nunca deu, né? Porque não tem. A cidade tal está dando dinheiro, vai dar três, quatro, mas nunca deram. Nós não. Nós temos quase quinze mil famílias protegidas desde 2017 nessa cidade, com política pública. E são milhões de reais que a gente investe. Então, nós temos a proteção no episódio, mas também as políticas já consolidadas que vão se manter. Talvez a gente até melhore, se for possível. Mas nós queremos melhorar os recursos do governo federal. Porque também aqui a gente tem ficado com dificuldade financeira frente à tragédia que nós estamos vivendo. Ao governo do estado, nós temos recursos emergenciais para a recuperação de casas. Nós apresentamos as casas que o governo do estado possa nos ajudar com a recuperação das casas. E duas parcelas no valor de um salário mínimo para as famílias atingidas no programa Devolve-CMS. O estado tem aqui, não sei quantas as famílias são, mas tem o programa Devolve-CMS. E nós estamos propondo que cada família que tem o cartão Devolve-CMS receba duas parcelas. De um salário mínimo de cada uma para poder comprar um novo, para recuperar a sua vida. Então, essas são as reivindicações do estado que nós temos que fazer. O recurso para a recuperação das casas. E que ele pague duas parcelas de um salário mínimo para todos os cadastrados Devolve-CMS. que são as famílias que mais precisam. Porque as outras que têm uma estabilidade melhor, nós estamos lutando para o FGTS, que provavelmente o governo federal vai liberar. E isso já nos ajuda. Mas o estado também tem que fazer a sua parte, além de acompanhar os planos e aprovar os planos. Eu só queria dizer o seguinte, para terminar. que hoje nós tivemos uma reunião na FAMURS, e as nossas propostas que estão aqui estão acopladas ao conjunto de demandas dos municípios que foram atingidos. E nós agregamos aqui essas nossas propostas junto ao governo do estado. E além disso, também, provavelmente, eu fiquei responsável na FAMURS. O presidente Lula deve ir para o estado na semana que vem, e nós vamos entregar uma carta para ele. Estou articulando com o ministro Pimenta, que esteve aqui, com o ministro Padilha, que deve ir para cá também, para que ele possa nos receber, para nós entregarmos a carta. Agora, a questão fundamental para poder melhorar e agilizar o processo é diminuir a burocracia, que eu falei na FAMURS, porque esse negócio é muito burocrático, é liberar os recursos das emendas, liberar os projetos aprovados, para que a gente possa, de fato, melhorar. E da nossa parte aqui, da nossa parte da Prefeitura Municipal, hoje, estamos levando o balanço, anunciando o que nós vamos fazer, o que nós estamos buscando. E, além disso, nós vamos, nos próximos dias, apresentar os planos de recuperação da cidade e, dentro dos planos, vamos apresentar os nossos planos de obra e o calendário de obras nas questões que nós precisamos fazer. Por fim, eu queria apenas registrar isso, de que foi um momento muito dramático e eu acho que é um aprendizado nosso. Agora, a gente tem que dizer que esses fenômenos climáticos, ninguém se libera, ninguém se livra deles, porque são fenômenos climáticos, o nome já diz. E nós temos uma outra questão fundamental na cidade, como outras cidades têm, que boa parte das famílias, uma parte dessas famílias que estão vivendo hoje para dar enchente, são por irresponsabilidade de gestões públicas do passado. Nós temos loteamentos, desde os décadas de 80, que foram aprovados dentro do leito da mancha do rio. Como São Geraldo, como as Potestain, como as Camélias e tantos outros, foram aprovados, loteamentos, na década de 80, dentro do leito do rio. Aqui na Campina, por exemplo, aqui na Fênix, onde eu moro, naquela região, ali foram aprovados loteamentos, que hoje não se pode mais, porque nós tomamos decisões duras, onde a cota era 3 metros e botaram moradias na cota de 80 centímetros. É por isso que tem essa gravidade da situação que está aí. Então, são ações públicas irresponsáveis que as consequências estão vindo hoje. E é por isso que a gente não pode mais ter ações públicas de irresponsabilidade, como eu estou fazendo no passado. Em 2012, 2011, aqui, tinha projetos aqui para fazer mil lotes na Potestain, lá na São Geraldo. E nós aqui sofremos as consequências por ter proibido o loteamento de mil lotes lá. Mil lotes. Imagina, teria mais mil famílias hoje lá, debaixo da água, se não tivesse. Então, as irresponsabilidades, muitas vezes, dos gestores públicos, por não cuidar, por não tratar, para só pensar em ganhar dinheiro, traz as consequências que a cidade vive hoje. Legenda Adriana Zanotto